Agora nós vamos fazer a quarta etapa do circuito do Vale Europeu, circuito de cicloturismo, só que iremos, não de bicicleta, não iremos de carro, sair de rodeio e ir até Doutor Pedrinho. Então vamos em frente. Esse restaurante também é do circuito europeu, só que está fechado. Vamos ver se é em frente aqui ou não. Vou virar para a direita. Vou virar para a esquerda. Sim, sim. Recina Suite. R Split. Aqui é uma hospedaria. Para quem faz esse circuito. Deve ser um pavilhão da Festa da Ufa. O local aqui. Aqui são trentinos. Os italianos. Os italianos. Chegando a uma bifurificação aqui. Cheia de opções. E a nossa opção é seguir em frente. Aqui tem a plaquinha. O resto é 41 km até chegar lá. No outro. Aí não dá as outras. Até chegar em Doutor Pedrinho. Vamos para a casa da rua. Tem lugar para... Cachoeira. O Doutor Pedrinho é lá em cima. Depois da montanha. Tem mais campos e arroz aqui. Tem mais campos e arroz aqui. Esse daqui é o início do caminho dos anjos. Veja só. Por que? Um benfeitor local aqui. Pedro. Senhor Pedro. Fez várias anjos. Várias estátuas de anjos. E distribuiu aqui pelas casas. Desse caminho. Então vamos encontrar... Os anjos. Os anjos pelo caminho. Não sei. Vamos ver. O trabalho de Eliana vai ser detectado em cada anjo que aparece. Vamos ver se você vai achar ele. Olha lá. Eu achei primeiro. Não precisa filmar. Falou nele agora vai filmar. Então filma. Olha lá. Primeiro anjo. Ciclistas e caminhantes passam por aqui. Mais um ali. É Jesus Cristo. De qualquer forma. Múfalos. Charcutaria. Olha o outro aqui. Mais um ali. Tem que colocar uma coisa na montanha. Simplesmente deu para as pessoas. É. Sim. Um perfeitor. Mais um anjo. A direita com um anjo. E tem um na esquerda também. Né. É. Aqui ó, tem este E lá tem um monte Ali no meio do nada também tem Ó, tem cartas pra baixo que não tem Caminho dos Anjos Tem até um estacionamento Olha que bonito Cheio de hortências E anjos Bonito Um monte de hortências e anjos, Eliana E o Cristo no meio Legal, né? Tem que ser uma madobra aqui Nós vamos voltar? Não, pra filmar O carro está filmando também Tem até lá em baixo Aqui é onde ele mora, o doador O restaurante O restaurante É tão quente que o negócio não está muito solto Não, não está muito calor Não Está um pouco do sol Vou arrumar aqui a luz que está no copo também Trilheiros voadores Ipiranga Tem até uma capelinha Nossa, capela Nossa Senhora De lindos Nossa, o pior é pra ver isso no bicicleta Tem que levantar uns 20 litros de água Essa casa parece do... É tão escorregador ali, ó Tem um fleguinho Não, daqueles do... Hobbits Hobbits Não é? É Vai devagar Vai devagar Vai devagar Foi? Estão atuando o sol Acuasanta Acuasanta É bem mais Vai água Quer pegar água? Vamos pegar uma água fracinha aí Um local chamado Acuasanta Há até uma bicicleta Até uma bicicleta Há até uma bicicleta Para o ciclista Fazer algum tipo de manutenção Na sua bicicleta Não há wi-fi na floresta Mas você encontrará uma conexão muito melhor Quer? Quero Quero água Nós passamos Ó Subimos, subimos, subimos E encontramos E encontramos Um local gostoso Para descansar Agora vamos Em frente Até Doutor Pedrinho Um 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 Estátil Um Música Agora passamos a parte de terra E aí estamos entrando em uma parte já pavimentada Por uma doutor pedrinha Mais dez quilômetros Olha que margem bonita Olha o rosalto Não funda assim mas calma Olha que margem bonita Aqui já estão alemães Olha que margem bonita Olha que margem bonita Olha que margem bonita Chegando A doutor pedrinho O final da etapa 4 Da ciclo viagem Tem mais um pouquinho aqui na frente Tem mais 500 metros Igreja moderna Olha lá de novo Olha o cemitério todo colorido Então aqui É o fim Da quarta etapa Da ciclo viagem Da ciclo viagem Da ciclo viagem Uma praça com motivos natalinos né Que pois Que é fase natal E vamos agora tomar um sorvete Para encerrar o passeio Vamos lá E vamos lá